Música Mulher de Notícia veio até a Vila Kennedy no bairro de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro para acompanhar a entrega das obras de revitalização do Teatro Mário Lago. O evento também marcou o lançamento de uma companhia permanente de teatro que vai acontecer aqui, voltado para jovens e crianças da comunidade. As obras de revitalização fazem parte do programa Acelera Funarge, uma iniciativa que vem movimentando o cenário cultural do Rio com a modernização de espaços culturais administrados pela Fundação. Nova fachada, poltronas mais confortáveis, sistema de refrigeração, forro acústico, restauração de camarins e salas de ensaio. Mudanças que transformaram o teatro que foi fundado na década de 70 graças a uma manifestação da própria comunidade, que a partir de agora terá um equipamento cultural em perfeito estado para chamar de seu. A Acelera Funarge está rodando em todos os equipamentos da Funarge, né? Nós estamos com obra no João Caetano no centro, no Glaucio Gil em Copacabana, nós estamos com obra na escola Vila Lobos, nós estamos com obra no Armando Gonzaga em Marechal Hermes, no Arthur Azevedo em Campo Grande, e hoje nós estamos aqui comemorando a primeira etapa dessa obra do Acelera Funarge. No verão passado, durante os espetáculos, as pessoas sentiam muito calor e eu frequentei esse teatro. Então aquilo me incomodava profundamente. A missão que o governo do estado tinha me passado era estruturar, oferecer conforto para o artista e oferecer também conforto e segurança para a população. Cada cantinho que vocês estão vendo aqui foi um sonho. É a reestruturação das poltronas, os ar-condicionados, camarim. Com isso a gente consegue receber a comunidade e se aproximar deles. E vocês vão ver aí durante o evento como que é uma comunidade ativa. Temos muitos artistas aqui que precisam desse apoio que a Funarge tem dado à comunidade de Vila Kennedy. O programa é financiado pelo governo do estado. A secretária estadual de Cultura, Daniela Barros, esteve presente na sessão inaugural e destacou a importância de se investir e de resgatar espaços que, além de promover cultura, também representam a oportunidade de um futuro melhor para os moradores da Vila Kennedy. Nós estamos entregando à comunidade esse espaço totalmente remodelado. Estamos entregando esse espaço com uma ativação, uma ativação de fruição artística, porque tem muitas coisas acontecendo aqui e um conteúdo de altíssima qualidade. E, para além disso, agora uma oficina, onde as crianças vão poder ser acolhidas durante a semana, no contraturno escolar, onde os jovens vão poder ter um espaço também garantido, espaço de formação artística. Então, essa aqui é, sem dúvida, uma grande entrega, especialmente pelo lugar onde esse teatro está. Então, é muito bom a gente poder fazer no centro, é muito bom a gente poder evidenciar a arte, também na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Mas, é muito importante que a gente também ocupe esses lugares mais periféricos, porque a gente acredita muito no potencial de transformação que a arte pode gerar. Além de manter uma agenda cultural com shows e espetáculos, o Teatro Mário Lago também vai ter uma companhia de teatro permanente voltada para jovens e crianças da região, que será conduzida pelo diretor artístico Moacir Góes. Isso daí é incrível, cara, porque atende a uma vocação dos teatros públicos. Esse é um teatro público. A FUNARG e o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, se empenharam em transformar isso num lugar adequado, aparelhar o teatro. E ele se abre para a comunidade, ele se abre para a formação das pessoas. Isso é incrível. Nos teatros europeus, por exemplo, que são teatros públicos, eles abrigam companhias permanentes de teatro, de dança, etc. Então, assim, aqui vai se criar um núcleo extraordinário de teatro que vai fazer teatro com pessoas da comunidade.